E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do AdraHort atrasado, mano. Isso mesmo, rapaziada. Seguinte, tô indo agora num lugar que vocês vão descobrir ainda porque eu vou comprar meu presente de Amigo Secreto. Só não fala aqui agora, porque tem participantes aqui, Thiago. Não, o Thiago... Tiago, para. Para tudo. O Thiago chegou agora, rapaziada. Falou assim, Léo, o Amigo Secreto é hoje que você viu no grupo, eu... O quê? Eu nem comprei o presente, mas eu já sei que eu vou comprar o Amigo Secreto. Fiz um grupo pra todo mundo. Falei, galera, dia tal, dia tal, dia tal. Mas o Renato vazou meu número aqui no meu smartphone. Aí eu não consegui analisar o grupo. Mas só falar pra você que tem mais dois lá que estão no shopping chegando aqui. Mentira, sério. Eu já até imagino, o Renato é um. E o Renan é outro. O Renan é outro? Mano, a gente... Tipo, não é que a gente esqueceu de comprar. É que a vida nossa é meio corrida, gente. Mano, eu não comprei nem presente de Natal da minha mãe. Eu também não. Também não? Nem eu. E daqui a pouco já é Natal. É, nem vou ver ela, tadinha. Sério? Nossa, eu vou passar pra Natal com a minha mãe. Mas é o seguinte, vou comprar um presente top agora pro Amigo Secreto. O Amigo Secreto da casa inteira, vocês vão ver lá no canal do Thiago Reis. Mas o meu presente, mano, a compra dele, vocês vão ver agora, rapaziada. Será que eu, mano? Quem você acha que eu tirei, mano? Começa... Começa com algum meme da casa aqui. Começa com o quê? Começa com alguém da casa. Ah, você tá zoando. Ah, é sério? Vai, fala. Mano. Quem você vai me dar? Pode falar. Você tá no Amigo Secreto, então? Ah, que miguezinho. Ele tá? Mentira. Você tirou eu. Você tá no Amigo Secreto? O bagulho é brabo que eu vou comprar pro Amigo Secreto, mano. Você tirou eu, você tá fazendo jogo. Você tá? Ele tá? Sério? Nossa, parece que eu gostou da casa. Não, não, não sabia que você tava. Você tá até. Viu? O Coronado também não tá. Por isso que eu falei pro Coronado que é o Amigo Secreto. Aí, parece que eu não queria tá? É caro, mano. Os presentes... Ó, sem mancada, se eu der um bagulho top pro Amigo Secreto, é que o Amigo Secreto me dá um estojo. Um Havaiano, mano. Um Havaiano. Eu amo Havaiano, mas eu já tenho tanto, mano. É muito todos os anos que ganho Havaiano. Não, na moral, se o cara me ver, tipo assim... O cara que tirou você deve ser mó fácil, porque... Fralda. Não, ele curte jaqueta, essas bermudas doidas ali, ó. Rapaziada, então é o seguinte. Sem mais enrolação, Thiago. Daqui a pouco vai ter o Amigo Secreto. Vou lá comprar um presente correndo. Fechou. Então, vou comprar só o presente do Amigo Secreto. É, seu aniversário é domingo, né? É. Parabéns. Coronado, ó. Pelo divino aí, vai agora. Tá tirando a maquiagem, bebê? Tô, tô tirando a minha base com o parceiro de cedo. Mano, é o seguinte. Fala, porque é bom, meu. Fala. Sabe que eu tenho um amigo secreto aqui da casa? Todo mundo participou. Mano, e eu não comprei o presente da pessoa que eu tirei. Sabe quem foi eu que tirei? Quem? Vem cá. Nossa, que porra, que lindo. Vou até gravar aqui, ó. Que bonito. Vamos fazer uma história agora desse aí? Ele vai quebrar tudo. Mano, sabe quem eu tirei? O Bruno. O Brunão? O Brunão. O Brunão, mano. O cameraman do Renato. O Whey? Mano. Ele vai à academia, mas não, mano. E eu vou dar um narguile pra ele. Narguile? Mano, eu perguntei hoje. Eu joguei um verde nele, tá ligado? Eu falei, mano, eu quero gravar um vídeo com todos os meus narguiles. Eu falei, Gui, você tem narguile? Ele falou, tem. Eu falei, Bruno, você tem narguile? Ele, não. Então, mano, ele não tem um narguile. Eu vou dar um pra ele. Nossa, parece que eu queria que você me tirasse. Mano, meu presente não vai ser topo? Ô, louco, nervoso. Um narga? Nossa. Fala baixo, desgramado. Então, mano, o presente do Bruno vai ser um narguile. Você não comprou então? Não, mas vamos lá comprar agora. Mas vai, agora. Nossa, adoro escolher narguile, cara. Adoro escolher narguile. Mano, por isso que eu falei coronado. Mano, mano do céu. Vamos lá partir comprar narguile. Isso aí é igual eu, né? Mano, ama comprar narguile. Lógico, mano. Mano, eu também. É muito massa, mano. Mano, comprar narguile, escolher... É o vaso, a skin da cor, emendar a mangueira... Rapaziada, o meu presente, eu acho que vai ser um dos melhores do Amigo Secreto, tá ligado? Mano, eu vou montar o narguile pro Bruno, não agora, velho. Por que você não participou, velho? Do Amigo Secreto? Não sei. Você não tava no dia? Não tava, velho. Não, tipo... Como que você não participou? Eu acho que eu não tava aqui. Mas você nem trampava comigo, ou trampava já? Faz tempo já que tá marcado? Não, mais ou menos. Ah, não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo que ia ter, mas o povo já tinha tirado não sei o quê. Foi na correria. Foi na correria, nem fiquei sabendo. Próxima vez eu participo aqui, porque a pessoa pode ganhar o narguile de mim, irmão. Mano, na moral, o narguilão, mano. Quem curte narguile sabe, mano, assim como eu, eu curto narguile pra caramba, tá ligado? Você tá maluco, mano? Sem mais enrolação, vamos partir, porque eu tô atrasado. Você tá louco, velho. Bora, 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 bora. Rapaziada, tamo a caminho lá da Monca e Tabacaria, onde que eu vou comprar o narguile. E se liga como que tá a minha cidade, mano. Na moral, mano, tá em clima de Natal. Tá ligado? Londrina inteiro. Velho, essa árvore lá no meio do lago, a pó tá muito bonita. Você tá maluco, mano? A árvore é flutuante. A árvore é flutuante, é no meio do lago. Tá brincando? Não, eu também curto, velho. Na moral. E tipo assim, é, do graças a Deus hoje, mano, que eu consigo comprar um bagulho nervoso pra dar de amigo secreto pros meus amigos. Porque antes, a moral, mano, ou eu, mano, eu nem entrava em amigo secreto, isso é mancado. Porque eu não tinha dinheiro pra dar os bagulho da hora, tá ligado? Mas, mano, eu vou dar um narguile, rapaziada. O Bruno, ele fumava no roche com nós ali, e ele não tem narguile, tá ligado? Ele vem, ele, a gente tem narguile. Mas, mano, é diferente você ter o seu próprio narguile, tá ligado? Mano, deve ser muito bom. Mano, na moral, tamo chegando já. Mano, imagina que louco, velho. Tipo assim, ele vai ter um narga, ele pode deixar na casa dele, fumar a camina dele, tá ligado? Isso, mano, nervoso, ele namora e tudo mais. Tipo assim, a namorada também, lógico que a namorada dele fuma narguile também. Então, mano, se você achar uma Netflix, fuma num rochinho, tá, dá uns beijos na gata. Aí, ó. É, tá nervoso. É da hora demais, irmão. É. Mano, tamo chegando lá, depois eu quero só ver a reação dele ao ganhar o narguile novo, mano. Você tá maluco? Bora, bora, meu filho, bora? Mano, chegamos. Quase que parei dentro da loja com o carro. Velho, é aqui que eu vou comprar meu narguile. Olha o tanto de narguile que tem lá, velho. Mano, você tá maluco. Rapaziada, mano, olha o tanto de narguile que tem aqui, velho. E um desses vai ser do Bruno hoje. Mano, eu vou montar o narguile do zero pra vocês verem. E, mano, vou dar pra ele, tá ligado? Então, mano, aqui tá todos os vasos, tá ligado? Ó, vários vasos. Você vai pegando e vai montando o narguile do jeito que você quer. Coronado céu, fala uma coisa pra mim. Qual desses narguile pequenos, ó, tá vendo? Que tem vários, tipo... Tem vários modelos, isso. Ó, tem esse aqui da... Esqueci o nome desse aqui. Que porra é essa? Que bagulho é esse? Nunca vi isso. O Bruno é adorável. Nossa, esse aqui é o narguile? O narguile diferente, né, mano? Vai quebrar esse negócio aí. Pô, diferente esse aqui, eu nunca vi esse negócio. Mano, na moral, pra mim, o melhor narguile pequeno que existe é o Triton. Triton? Triton, tá ligado? Você gosta também? É o meu primeiro narguile, velho. O meu também. É o que eu mais gosto, mano. Você é uma cara pra mim, eu acho melhor mais, mano. Mano, o meu primeiro narguile é um Triton desse daqui, ó. É o Triton Zip. Tipo assim, esse daqui é o pequeno, então é o Triton Zip. E aqui tem aquele Tritonzão grandão, que é o Triton Up. Os dois, mano, é um monstro. Rapaziada, o meu primeiro narguile foi esse aqui, ó. Você foi o primeiro também? Foi dourado, é dessa cor aqui. Aí depois, quando eu dei o narguile também pra... 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 É... É... Amado. Aí, eu dei um Triton também, só que ele era roxinho. Eu dei de aniversário, ela amou também. Então, mano, Triton não tem erro. É o menor narguile que fumega, que funciona, que... Mano, que sai fumaça, que você sente o gosto do narguile. Esse aqui, ó, eu não sei, tá? É... Nunca... Nunca tive, nunca... Nunca testei, então eu não posso falar. Não vamos se arriscar, ó. Não vamos arriscar. Vamos pegar um que nós já conhecemos, que nós já sabemos que fume... Olha como que é o Triton montado. Tem montado aqui, ó. Ó, tem um Tritonzinho aqui montado, rapaziada. É esse aqui, ó. Mano, já tá tudo verdadinho. Quer a verdade? Aham. Eu levaria esse, mano. Esse aqui... Ó, tá bonito, mano. Ó, se eu fosse montado, eu ia colocar o prato imperial dourado também. Aham. Um vaso aladinho, gene. Sim. Branco. E eu ia montar do jeito que tá aqui. Esse narguile aqui... Esse aí, eu levaria esse roxo. Mano, olha esse narguile aqui, rapaziada. Que bonito, mano. Olha que lindo. Aí, tipo, tem outros montadinhos aqui também, que tem essa outra marca de narguile. Eu também não conheço. Mas ele... Ó, pode ver. Esse aqui é mais bonito que esse. Com certeza. Esse aqui, mano, azulzinho, é bonito também. Gostei. É nervoso, hein. Só que, tipo assim, esse aqui ainda ganha, tá ligado? Ó, tem esse aqui. Que eu também não conheço. Mano, mas... Todos são bonitos, tá ligado? Eu tinha um Triton, velho, que eu remapeei, tá ligado? Tipo assim, ó. Você dá embaixo, netinho, tem um caninho que vai pro... Pra água. Eu tirei aquele caninho e coloquei um caninho mais grosso, velho. O bagulho ficou levinho. Nossa, velho. Eu dava parte do mundo. Mano, na moral, esse aqui é o que eu curto. Aí, vocês me perguntam. Ah, Léo, por que você não compra um narguile grande? Um narguile grandão desses daqui, tá ligado? Rapaziada, além do narguile grande ser muito mais caro do que o narguile pequeno, ele não fumega tanto igual o narguile pequeno. Eu prefiro o narguile pequeno ainda do que esses grandão, tá ligado? Esses grandão aqui é... Mano, isso é uma cara mesmo? É muito caro, muito caro. E, tipo assim, ele só é caro por ele ser presente, tá ligado? Ele ser grandão. Mas ele não, tipo... Não fumega igual. É, não fumega por quando você vai... E tem outra coisa. Tipo assim, ah, quero ir pra um rolê. Mano, é horrível levar narguile grande na bolsa. Nossa. Não é? É horrível, mano. Não fica estindo tudo pra fora, assim. É mó ruim. Agora o pequenininho de aça, o cacho é perfeito. De qualquer bolsa. Colocou, vai pro rolê. Eu também acho. Tem esse narguile médio também, só que eu prefiro ainda o trito, mano. Porque ele é pequenininho, cabe pra qualquer lugar. Fumega, tá ligado? Fumega demais. Bom, rapaziada, vamos fazer uma simulação, então. A gente gostou desse narguile aqui do jeito que ele tá. Vamos ver se a gente colocasse o kit preto nele, se ia ficar mais da hora. Ele tá com o kit dourado, ó. O prato dourado e o vaso branco com dourado. Vamos colocar um vaso preto com dourado pra ver como vai ficar. Tá bom. Então, esse aqui sai pra lá. Ó, esse... Ai, misericórdia. Esse roxinho aqui. Não, tá ligado? Vamos montar um desde o zero. Vamos pegar aqui do zero. Com a Steam, fala que você vai falar. Mano, tipo assim, aquele narguile ali, ó, do jeito que tá, tá perfeito, né? Com o, tipo, o kit dele. Sim. Só que uma coisa que eu faria pra... Tipo assim, o Bruno, ele sabe montar o narguile e tal, mas uma coisa que eu faria pra ajudar ele. Sabe o que era? Em vez daquele vaso branco, um vaso transparente, mano, ia ajudar muito ele, seu meu cara. É, tá mesmo? Porque não dá pra você enxergar água no branco, tá ligado? Não, mas ele vai pegar a mãe e outra. O transparente é muito feio, ó. Um pretão assim, ó. Sério? Nossa, eu acho tão massa. Mano, vamos montar com o kit preto só pra... Ah, eu gostei mais desse goto aqui, ó. Olha aqui, dá muito uma bonita. Viado, olha esse vaso aqui, ó. Tipo, põe ele pra você ver como que fica. Ó. Ó, um transparente assim com uns detalhes dourados. Deixa eu ver. Nossa, fica massa, mano. Você vai ver, ó. Aí, viado, nossa, fica muito massa. E, tipo assim, você enxerga o nível d'água. É muito mais fácil de montar, tá ligado? Será, mano? Eu gostei também, hein, mano? Com esses dourados coisinhos. Porque ele que vai começar agora, tipo, não tem experiência com muito narguilha, ele vai sofrer, né? Vai sofrer pra colocar água. Tá, curte esse aqui. Vamos ver como se fosse o preto. Vamos, vamos, vamos. Só pra mim saber. Rapaziada, já deixa nos comentários aí como que você montaria, tá ligado? Mano, tem esse pretão aqui, ó. Bonito também, mano. Banhado a ouro, tá ligado? Pior que não é brincadeira, não. Tem uns lágrimas que de verdade é banhado a ouro, mano. Nossa, é muito lindo. Tipo o preço. É banhado a ouro. 5 mil. Tá pico. 5 mil. Banhado a ouro. Tá pico. Mano, na moral. Vamos ver como que fica. Mano, é o mesmo narguilha, só que o vaso tá diferente, tá ligado? Vamos trocar aqui esse kit aqui. Ó. E aí, o que vocês me falam? Nervoso também. Preto ou branco? Qual que é a sua opinião? A minha eu já tenho. Mas eu acho que aí teria que trocar esse aqui, ó. O prato. O prato. Mano, a loja já tá fechando, né, Nervo? Fala, bicho. Então que vocês, mano. Vamos, vamos. Nossa, tem prato, hein. Qual o prato que tem? Esse prato. Boa. E é nervoso, hein, mano. Nossa. O meio dele é dourado. Olha aqui, rapaziada. E aí? Caramba, nervoso também, hein. Mano, aí pega uma gulha. Parece que agora eu fiquei na dúvida. Agora eu pego um rocha desse aqui, ó. Ó. Nossa. Gente, você já viu aquele prato ali, dourado? Ele brilha muito, mano. Ele brilha. Ó. Olha isso aqui, mano. Rapaziada. Bota aí, mano. Dourado com branco ou dourado com preto. E aí, mano? Montando arguilho do zero, mano. Mesmo no Steam, né, dourado. Aí tem o kit preto, prato preto, rocha preto. Aí tem aqui. Branco, prato dourado. Vai, vai. Quebra. Vai quebra pra você ver. E aí, mano? Se fosse você, você pegaria qual? Pra você? Pra mim? Ah. Mano, pra mim eu pegaria o preto, eu acho. De verdade? É. E você, pegaria o branco? Pra mim eu pegaria o branco, mano. Nossa. Vamos tirar fogo. Quem ganhar vai ser do Bruno. Mano, e aí agora? Quem ganhar vai ser do Bruno. Tá ajudando a nós. Prato, Bruno. Ó, é o seguinte. Temos o triton aqui. Tem um vaso branco com vaso preto. Tem um prato dourado e tem um vaso preto com dourado. E tem o rocha branco e o rocha preto. Uau. Cara, aquele branco tá bonito, né, bicho? O branco tá mais bonito, né? Tá chique demais, velho. Eu também, eu tô... Tô em dúvida, mano. E vocês? Branco ou preto? Mano, acho que eu vou ficar com o branco. Nem um dos dois. O rocha, então. Mano, então é isso. Quanto que tá esse narguile já montadinho pra nós? Levar já o nosso amigo secreto. Oi, oi. Fazer preço nele, cara. Fazer preço. Pode ficar tranquilo. Ô, louco, mano. Aí é muito preço. Mas vamos fazer um negócio legal. Então, mano. Então, parece que a gente demorou, 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 demorou. E tinha um narguile prontinho aqui pra gente levar. Mas ele vem e montou nada? Já tava montado? Parece que ele já vem e montado. Ah, mas tá muito perfeito, viado. Tem que ser isso. Perfeito. Pô, na moral, mano. Ele vai pagar um pau. Você gostaria de ganhar um narguile desse? Tô louco. Com certeza. Na moral? Nossa, eu amo 30, velho. Mano, eu também. Gosto demais, mano. Você mancara mesmo? Quando eu comprei um narguile que não fosse pra mim, foi com a minha namorada, acredita? É? É, mano. Ou seja... Um gado pra caralho. É que era muito amor. Aí, Léo. E aí? Aquela peterinha que vai se virar. Nossa, essa peterinha que dobra, mano. Nossa, demorou, então. Essa é malada. Mano, na moral, o Bruno não vai ter que fazer a mesma coisa que a minha namorada fez, mano, quando ela ganhou na narguile. Ideia? Que, velho, na moral, essa narguile aqui tá presente. Ah, não fala... O Bruno gosta, aliado. De quê? Faz o quê? O quê? Mano, chega de enrolação. Acho que os moleques já devem ter chegado lá em casa com o Amigo Secreto. Nego, pode embalar, então. Ficou um roche cheven. Cheven. Seven. Seven. Ficou, então, um triton. Já tá com borrachinha. Já tá com tudo, mano. Vou levar desse jeito aqui mesmo. Fechou. Bom, gente, então é isso aqui. Mangueira, piteira, steam, vaso, roche, prato, tá ligado? Tudinho que o narguile precisa. E, velho, vocês viram que não foi fácil, tá ligado? Tem muita, muito narguilha aqui, muita exceção. Dá pra montar de vários, vários jeitos, várias cores, do jeito que você quiser. Então, a gente montou aqui, ó. Ó, pode até vender. Mano, eu tenho, eu juro pra você, esse narguilha aqui que eu montei, ela vai vender amanhã, ó. Deixei montadinha aqui em cima pra você. Mano, triton com preto, vende, mano. É muito bonito, na moral. Só que eu acho que o branco vai destacar mais, vai ser mais legal pra ele. Eu acho que ele vai curtir. Sabe o que eu acho que você tinha que fazer? Dá um brinde pra ele. O quê? Dá um strong mint já junto pra ele, só pegar o narguilha, montar e fumar. Não, mas o strong tem em casa. Tem em casa? É, tem. Aí, só nós nem pegamos lá e cedamos já. Mano, muito obrigado, velho. Tamo junto. Tamo junto. Agora eu vou partir lá pra casa, que todo mundo esperando. Falou, querido. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, velho. É isso aí, rapaziada. Mano, o narguilhão do Bruno não tá comprado. Agora só falta ver a reação dele. Mano, ao ganhar o narguilh novinho, velho. Mano, que bagulho da hora. Eu tô nocioso pra caralho, velho. Mano, eu ainda não tô acreditando que eu tô indo embora com o narguilh pro Bruno, mano. Eu quero ver muito a reação dele, tá ligado? Também. Na hora que eu... Mano, a gente vai montar esse narguilh ainda, mano. Nossa, cê tá maluco, mano. Eu quero fumar esse narguilh, mano. Eu gosto muito de narguilh quando é novinho, mano. Cês não tá ligado. Nossa, piada. É o... Tipo assim, quando cê fuma essência no narguilh novo, é o real gosto da essência. É. É aquele gosto. Agora, tipo, cê pega o narguilh que já fumou, tem essência, misturar, muda um pouco. Na hora do narguilh novo. Mano, eu chamei o Coronado, mano, pra vir comigo, porque eu sei que eu e ele gostam tanto de narguilh, mano. Tanto, tanto. E, mano, a gente, tipo, eu tô... Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz porque o narguilh é novo, tá ligado? Mano, eu sei que quem tá assistindo esse vídeo é fã do narguilh também, mano. Também tá assim, tá ligado? Mano, quer, tipo, do nada, mano, provar. Mano, quer provar do narguilh. E, velho, ahhh, mano, tão chegando. Tão chegando, mano, na moral. E aí, velho, ele olhou pra câmera, não entendeu nada. E nem imagina. O cara tá lá, o Bruno tá lá. O Bruno tá lá. O Bruno. Mano. E ele não tem ideia do que o presente dele tá aqui, tá ligado? Mano, vai ser incrível com ele. A reação dele, mano, vai ser nervosa. A rapaziada tá tentando gravar lá. Pode ver. Alguém comprou um presente. Alguém comprou outro presente. Olha, alguilh, mano, nervosa. Tá figa. Um desses presentes pode ser meu também, tá ligado, rapaziada? Porque é um amigo secreto. Mas esse vídeo aqui é do Thiago. O meu vídeo é só... É só o narguilh pra ele, tá ligado? Tão, mano, esperar tudo mais, rapaziada, as coisas que eu tenho que fazer lá. Quem tá olhando ali? Quem tá ali. Quem tá ali? Já deu brinco, tá ligado. Ideia de arrancar o Bruno. É esse meu calcete dele. É meu. E aqui tá fazendo neve, já. Aí depois que a gente... A gente vai... E aí fica com o Bruno da zona ali, já. Será que o Bruno ouviu? Acho que não. Não, viu, já. O que ele tá fazendo ali? Não sei. Eu tava espiando, velho. Eu tava espiando. Você aqui não ouviu? Ele ficou atrás da moeda parada do seu, já. Ele é muito ligeiro. Não, mano. Ele não, não, não. Não, não. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou. Mano, isso aqui tá sendo muito secreto, rapaziada. Vocês não tão entendendo, mano. O bagulho é real oficial. Mano, o povo aqui em casa tá querendo descobrir quem você tirou. Tá querendo saber quem foi... Que tirou o salão desse secreto. Mano, nós tá... Nós tá ninja, tá ligado? Nós tá ninja. Ele pensou que poderia ter ouvido, mas ele não conseguiu vir pra ela, não. Falou? É aí, filho. Chegou, hein. É uma coisa pra você, hein. O amigo secreto de hoje vai tá como? Quebrado. Acende o chão aqui, olha lá. Que eu vou ser o A na carne. Vai ser o A na carne. Areeeeeee. Bom, mano, vamos só esperar, então. Que na hora do amigo secreto... Mano, se eu tiver tirado você na niche secreto, ein pouquinho... Você tá fodido. Oh, parece que alguém vai ver o orguinha. Sério? Lafgo rumor. Parece que alguém vai ver o orguinha. Aí, você tá falando mais alto. Você quer levar um tapa na cara? Fora um sopra na cadeira. É o seu presente? Pra mim? Você não tá participando. Caralho, mano. Você tá participando? Eu tô, tô puto. Tá participando, velho. Eu não sei quando. Depois eu lembrei que eu vou ter uma filha, velho. Eu não sabia que você tava participando. É porque eu vou ganhar um presente bom aí. É, vai. Porque o presente tá bom. Você tá louco, mano. Mano, o cara que eu tirei... Tá feito. Tá feito. Hã? Parece que você não foi. É, parece. Não sabia nem que eu tava aqui bom? Você tá com um monte de papelão, velho? Que isso? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Viado! Viado! É um farol, velho! É um pesquisitamento! Vai parecer diferente. Acho que é o meu farol. Parece que você tava bebendo! Nossa, é um farol mesmo! Mas você quebrou outro lado, velho. Viado, é que passava tudo valor. É que você quebrou outro lado. Olha isso, não, Leandro, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, viado! Nossa, viado! É um farol, viado! Olha isso, viado! Viado, é do 370. É, mano? Que lindo, mano! Parece um transporte! Mano do céu, velho! Que parolzão nervoso, velho! Não, mano, eu tô brincando. Isso aqui é porque eu tava te devendo. Eu vou pegar tudo. Ué! Um, dois, três, três, seis! Não, 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 não! Deixa eu ver! Mano, eu escolhi isso aqui porque é o seu estilo! É o seu estilo! É o seu estilo! Comprei... Comprei... Comprei na loja... Vai quebrar aqui, velho! Comprei na loja que você curte comprar as roupas. Até o... O cara que me atendeu é amigo nosso. Falou, mano, o Léo vai curtir. Mano, eu espero que você curte. Vamos ver. Se quiser... Nossa! É lançamento! É lançamento! É lançamento! Mano, eu acredito! Viado, eu não quis comprar! É, mano, eu não sabia! É caro também! É caro também, mano! Nossa! É caro também, mano! A capa de chuva, meu amigo! Que negócio! Mano, um cara olhou e falou assim... Ah, é um presente pro Léo! Eu falei... É, mano, então pera aí! Pera aí que eu vou pegar uma capa de chuva! Eu ia comprar, mano! Vai, então fechou, mano! Mano, sabe quem tá usando? Quer vender? Quer gostar que eu tenho os dois? Ah, vai escapar! Não, é bonita, mano! Nossa! Eu só não comprei outro porque, mano... E qual que eu não sei ficar bem? Mas no Léo fica bom! É, mano! Eu também não tava bom, meu amigo! Capa de chuva, miado! Nossa! Pronto agora, miado! E se molhava com o Porto Rico! É, mano! Se o tamanho ficar pequeno também, você troca? Eu preciso aguardar bem com aquela capa de chuva! Nossa! Não dá a ver, miado! Eu acertei o melhor que eu vou comprar, mano! Parece um bagulho... Parece um bagulho... Ah, era o que ele falou! Renome aqui! Exclusivo! Exclusivo aqui atrás da escrita! É, mano! Muito bom! Vai lá, Léozinho! Sua vez! Vai, Léo! Bom, rapaziada! É o seguinte! Meu amigo secreto de hoje, hein! É! De hoje? É, só desse Natal! Porque o ano que vem vai ter um próximo! Mano, eu é uma pessoa que eu conheci faz muito tempo! Na moral mesmo, faz... Eu acho que mais tempo que eu conheci qualquer outra pessoa aqui na casa, tá ligado? Caralho! Essa pessoa, mano... Ela... É esforçada! Ela não nega esforço pra... Pra poder te ajudar... Pra ajudar outra pessoa! Ela, mano... Ela é batalhadora e ela corre atrás dos sonhos dela, tá ligado? Claro! Eu vou falar uma coisa pra você! Dele, né? É... Também! Dela pessoa, né? Mano, essa pessoa... Aí, viu? Ela merece estar aqui porque desde muito antigo... Eu conheci ele e ele era muito esforçado! Tô falando do Brunão! Mano! É o seu mesmo, moleque! Ei! Ei! Esse presentão aqui é teu, moleque! É o meu! Mano, é nós! Tamo junto de verdade! Eu sei que você merece tudo! Primeiro Narguile, eu tenho! É! Mas eu nunca te perguntei isso! Perguntei! Perguntei! Eu fiquei pensando! Eu tenho uma indireta nervosa nele! Eu falei, eu vou gravar um vídeo com todos os Narguile, tá ligado? Todos os Narguile na casa! Eu falei, quem? Você tem Narguile? Aí eu falei, você tem Narguile, Bruno? Aí eu falei, não! Aí eu! É! Não! Não! Bruna, volta Narguile, velho! Você tá nervoso, mano! Já! Vamos estrear hoje! Sou doberto fumante, maníaco! Caralho, você ganhou tudo novo! Eu não sabia o que te dá, mano! Toca, mano! Nossa, mano, Narguile não! Bata, tá doce, hein! Bata, tá doce, hein! Nossa, gente! R$500,00 e o Wader dá ruim, mano! Dá com uma libra pra ele! Uma libra? Ah, com uma libra também? Cadê? Quando você ganha da minha família, vou dar um Narguile no... Mano! Desembala! Acho que já tá gravando! Mano! Desembala! Brunão do céu! Já gostei do vaso! Mano! Vai ser caipora agora! Mano, agora você mora com a sua mulher, não mora? Moro, mano! Mano, a única narguile que eu dei na minha vida foi pra minha... Tá ligado? Aí agora você vai ter que me dar o que ela me deu, Iago! Pá! Demorou! Quem tá fumando esse Narguile no Arguile? Eu e ela! Vai! Nossa, mano! Olha esse kit, mano! Triton, velho! Mano, esse aqui... Eu tenho um Narguilinho desse aí! Mano, esse Triton, mano... É um Triton! É, velho! Você curte? Tá, mano! Ô, o Triton é o... É o... É o... É o... É o... É, mano! Triton Zip! Olha, velho! Ô, esse é o melhor Narguile pequeno que você vai encontrar na sua vida, mano! É o primeiro Narguile foi um desses! É um branco dourado, tá ligado? Mano... Curtiu? Curti, mano! Vai começar a chegar atrasado agora aqui... Agora não tem mais trabalho, né? Não, mano, você não vê... Ô, você vai ficar vendo Netflix... E com o Manarguile! E com o Manarguile! E com o Manarguile! É, mano! Não, parabéns! Obrigadão, Léo! Agora! Curtiu, mano? Na moral, né? Vê o Bruno não, velho! Vai, Bruno! Depois ainda vai montar lá! Um pouco mais gostoso! Meu amigo! Então, mano... Curtiu? Ah, tô nervoso! De verdade, né? Não, não, não! Mesmo? Melhor kit, mano! Melhor kit! Tá ligado! Ô, vou te explicar um pouco... Tem um Narguile que é baiano, né? É rosa, vermelho, com azul, com preto... Não, tá encaixado! Encaixou, velho! Ó, esse aqui... Esse modelo Narguile, quando alguém te perguntar... Ele é o Tritonzi! Tritonzi! Mano, ele é o melhor Narguile pequeno! E ele sai fumaça! Eu sei que é o seu primeiro Narguile, mano! Você vai curtir ele pra caramba! Você vai sentir o gostão da essência! Fomega! Esse é o Narguile que mais fomega de todos! Mano, é o que mais sai fumaça! Sabe por que os Narguile pequenos saem mais fumaça que os Narguile grandes? Por quê? Porque o Roche, ele fica mais perto da água! Aí vai mais fumaça! Não, ele vai mais intenso, tá ligado? Agora o grandão, você fica puxando... Até subir tudo! Até aí você já perdeu fogo! Mano, o Narguile está montando o Roche lá já! É, então! Mas o bagulho é o seguinte! Eu quero ver a sua reação na primeira fumada do Narguile dele! Isso! Demorado! Demorado! Curtiu mesmo, mano? Presente de amigos secreto? O melhor amigo secreto é que tu, mano! Curtiu? Mano, olha isso aqui! Cachupira! Não! Cachupira vai ser ainda! Meu Deus! Olha o Narguile que eu dei pro Bruno! Nossa, que top, velho! Bonito! Lindo! Maravilhoso! Gostou? Tritãozinho, fumega muito! Aí! Só tô falando! Tô falando! Tô falando, irmão! Mano! Vou virar o fumante! Vou virar o fumante! Eu descapacei o Bruno! Mano! Então é isso, mano! Deixa de ver se você gostou! Deixa de like! Valeu! Falou! Meu amigo! Vou falar uma coisa pra vocês, velho! Esse Narguile aqui... Você vai ver! Vai fumegar, velho! Ó! Primeiro puxo! Olha o trânsito do puxo! Vai, ó! Vai! Mano, você vai ver o tanto de fumaça que sai esse Narguile, Bruno! Olha isso, velho! Ah! O Mega Marque, todos os Narguile que tá aqui! Mano, ele deu todo puxo que ele vai ver assim! Ó! Ó! Ó, mano! Você dominou no presente! Curtiu, velho! Tá ligado? Eu sempre vou lembrar, mano! O Leon me deu o primeiro Narguile na minha vida! Isso! Tá ligado? Primeiro Narguile na minha vida! Aí, outro! Você tem Narguile aí? Você tem um trito? Eu nunca ganhei! É, então! Eu já dei! Já deu? Eu também! Você já me deu Narguile? Nunca me deu, né, Leon? Não, mas eu acho que eu vou te dar um bem grandão! É porque você já teve um pequeno! Não, eu acho que... Você ganhou um pequeno? É! Eu te dou um pequeno, então! É isso, eu vou te dar! Esses grandão parece que não... Parece que ele tá com inveja do meu trito! É, então! Quer trocar? É melhor um pequenininho esperto que um grandão maior! Ah! Fala aí! É! Vamos ver, vamos ver! Atenas! E de volta! Nossa! Deixa eu funcionar um push! Dedejo coronado! Olha aqui é push! Olha aqui é o push! Vai, já! Vamos ver! Tá! Pega! Neblina, pai! Neblina! Neblina! Aí você puxou! Esse barrigão pra puxar só isso! Ih! Deixa eu dar uma puxada! Deixa eu dar uma puxada! Vai, Léo! Vai, Léo! O Léo é aguilheiro! O Léo vai dar uma puxa que vai ficar neblina aqui em 3 dias! Vamos ver se tá fumegando mesmo! Vamos ver! Bora! Bora! Olha lá, mano! Cê é louro! Nossa Senhora, velho! Chega a cobrir a visão da câmera! Olha! 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 Olha o Renato! Olha o Renato agora! Calma, Renato! Tu quer fumar? Tá bom! Peraí que ele não tá jogando nada aqui! Agora vai! Não! Tá vendo a diferença, mano? Tá vendo, viado? Triton é triton! Mano, na moral, velho! Nossa, mano! Nossa, esse bagulho foi uma nuvem! É diferente! É strong! Ah, é muito forte pra mim ainda, mano! Mas dá só pra você sentir a diferença! Não dá tão forte! Ah, sai fora daí! Que tiroso! Renato já o achei! Ah! Já fumou muito strong já! Já, mano! Não aguento, mas esse também é strong! Eu faço Beirute com strong agora! Cê é louco, viado! Pô, eu quero um negócio desse pra mim? Nossa, não! Eu quero, mano! Ah, viado! Eu sou usado pra ele! Qual? Eu sou usado pra ele! Não! Sai fora do meu Triton, fi! Aqueles usados já tem donos! É! Aqueles usados já tem donos! Aqueles usados! Vai, Léo! Manda uma bolinha, Léo! Com ele! Nossa! Não sai uma bolinha! Sai um bambolê, mano! Não sai um bambolê! Sai o anel de Saturno, viado! Ó! Pega! Mano, curti muito, velho! Parabéns pelo seu narguilha! É, mano! Obrigado! O seu narguilha, meu amigo! Acho que é o melhor da casa! Mais fomega! Mais fomega, mano! Na moral! Rapaziada! Eu vou deixar nesse vídeo pra vocês! Espero muito que tenham gostado! Se você gostou do novo... Do novo amigo do meu narguilha! Se você gostou, mano! Do novo narguilha do meu amigo! Deixe muito seu like se você quiser, mano! Uma competição de narguilha na casa! Tenho certeza que ele vai ganhar aí na E-Faz! Então é isso! Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!